Fala aí pessoal, vamos aqui, vamos para mais um vídeo nosso canal com giro de notícias e informações do São Paulo nesta segunda-feira, tem de mais importante do tricolor, separei aqui para vocês, jogo contra Ituano 0x0, Morumbi com mais de 45 mil torcedores, decepção, torcedor pegou chuva e tudo mais e viu aquela partida feia de ontem do São Paulo e para selar de vez ali, a noite do São Paulino, foi a coletiva do Rogério Senne, mais uma vez levando situações que não agrada, boa parte da torcida, até pessoas que eram ali a favor do Rogério Senne, já viu que está difícil, vai ser difícil engorir o Senne mais uma vez, reclamações e tudo mais e vendo isso, a diretoria já agiu e fez ali uma contratação que era o sonho do Rogério, o Pigi, o Pigi encheu tanto saco, fez tanto biquinho que acabou contratando o David, vou trazer para vocês aqui alguns detalhes dessa negociação que o São Paulo fez, tempo de contrato, quanto São Paulo deve pagar aí para ficar em definitivo depois com o jogador, então fica até o final que eu vou trazer tudinho aqui para vocês os detalhes desse vídeo, então deixa o likezão, se inscreva no canal também que é muito importante para nós, pessoal, rapidinho recomendar para vocês a 1xbet, nossa parceira, está dando para você agora mais de 100% de bônus, pessoal, o que que é isso, Teclas? mais de 100%, cara, 130% de bônus para você inscrito no nosso canal, depositou, ganhará um bônus imperdível da 1xbet, cupom 130teclas, colocou o cupom, ganhará 130% de bônus para você fazer aquela aposta esportiva bem legal da 1xbet, fechou, galera? vamos lá então com as informações de hoje, deixa o likezão para dar aquele apoio para a gente, né? então vamos embora, um abraço para o pessoal que esteve no Morumbi ontem, cara, o rapaz conversou comigo ali no setor de imprensa, né? a gente ficou praticamente o intervalo todinho conversando dele e falou para mandar um salve para ele, cara, e eu acabei esquecendo o nome dele, estou ficando velho, desculpa aí, parceiro, mas um salve aí para você, que a gente bateu um papo ali bem legal, ele tinha dois garotos ali também que chamaram a gente e tal, eu acho que eram irmãos, que eram bem parecidos, um salve para eles também ali e toda a galera que conversou com o Teclas, me reconheceu lá no Morumbi, um abraço para todo mundo aí, obrigado pelo carinho de vocês, tá? vamos lá, rapaziada, ó, vamos trazer aqui primeiramente, né? o Rato foi o melhor em campo na partida de ontem, ele apareceu bem em primeiro tempo principalmente ali, foi um dos principais jogadores, na minha opinião, arriscou chute a gol, né? fez lançamentos e recebeu bola em profundidade, eu gostei ali do início do Rato e foi considerado o melhor em campo, ele deu uma entrevista à TNT e falou o seguinte, abre aspas, tivemos um volume de jogo muito grande, especialmente no primeiro tempo, tínhamos que ter feito gol, no segundo tivemos tomadas de decisões erradas, por isso não veio o resultado, a equipe do Ituano também veio muito fechada, dificultou um pouco, mas é começo, a gente está trabalhando forte, vamos evoluir, as vitórias vão vir, fecha aspas aí, o Rato considerado o melhor em campo do São Paulo, você curtiu a estreia do Wellington Rato? Comente aí, quero saber muito a sua opinião, pessoal, e assim, a gente já viu que o São Paulo não é de hoje que tem dificuldades em furar defesas que tem ali um time bem recuado, né? O São Paulo penou muito nisso ano passado e agora que tem jogadores diferentes, né? O Wellington Rato, o Pedrinho, o Marcos Paulo que chegaram e vimos que o São Paulo está tendo dificuldades mesmo assim, claro que é o primeiro jogo, mas a gente espera que o São Paulo melhore, porque aquela impressão inicial, cara, deixou o torcedor muito preocupado e já vendo esse ano, né? Como que foi o ano passado, espero que o São Paulo melhore para os próximos jogos, tá? Próximos jogos, Ferroviária, depois Palmeiras, Português e Corinthians, esses são os jogos aí de generão do São Paulo, mano, então só para precisar jogar bola, vai ser já um início ali para testar de vez esse elenco do Rogério Senne. Vamos partir aí já para a coletiva do Senne, galera, alguns trechos aqui que deixou o torcedor, cara, de cabelo arrepiado, parceiro, se liga aí, ó, ele falou com o Luciano, né, no ano passado, ele jogou muito como segundo atacante, falando que gosta de flutuar e tal, né, construir, para ele não muda muito para o Luciano, tá? Não é, não vê problemas disso aí, mas a pergunta que fica, pessoal, vai dar certo isso, cara? Vai dar certo essa invenção pelo que passou na cabeça do Rogério, que é normal, né, que o Luciano vai conseguir fazer isso, e assim, cara, não vai dar liga, cara, não vai, vamos perder tempo com Maia, Nestor e Luciano, isso a gente já vem falando desde quando surgiu essa história aí, que o Luciano iria ser o 10, mas depois que deram a 11 para o Nestor, que não tem nada de 11, né, não tem nada de 11, então é uma invenção ali desnecessária que fizeram, a gente viu ontem o Nestor votando um pouco para receber bola, construir ali, às vezes ele invertia com o Pablo Maia, então, mano, não vai dar legal, cara, isso daí a gente já percebeu, só que o Rogério parece que para ele está legal, né, então não adianta, né? Ele falou, galera, isso aqui foi demais, né, ele falou que perdemos o Alisson em cima da hora, em cima da hora, que o Alisson ali era um dos poucos jogadores que tem ali, que é de velocidade que tinha no banco de reservas, no banco de reservas, aí ficou de fora de última hora, mas que começo de ano também do Alisson, hein, cara? Mais uma vez já começando jogos e ficando de fora, mais uma outra temporada e já está fora, pô, pelo amor de Deus, cara, o que tem esse cara também, né? Vamos lá, ele falou que o Marcos Paulo, pessoal, jogou mais pelo centro do que pelos lados, mas por que ele optou por isso? Ele que optou, o Marcos Paulo, ele joga pela esquerda, velho, e o Rogério mesmo que colocou o jogador numa função ali que não é a dele, então ele falou que a mudança que ele fez pelo Pedrinho, tirando o Pedrinho por Juan também, não seria o Marcos Paulo ali, no lugar do Pedrinho? Então ele meio que quebrou o Marcos Paulo, colocando ali para jogar um pouco mais no meio, e ele optou ali por Juan, no lugar do Pedrinho, que o Juan não é ponto esquerda, velho, ele não é ponto esquerda, o Juan é atacante, sem travante ali, e o Rogério inventou com o Juan e inventou com o Marcos Paulo, aí fica difícil. Daí ele falou assim, lembrando, na coletiva do Marcos Paulo, ele deixou muito claro que o Marcos Paulo gosta, o Marcos Paulo falando, que ele é ponta e gosta de cair pelo lado esquerdo, puxando para a direita, e o Rogério já tirou isso do cara, queria inventar também, já quer inventar com o Mendes, e o Mendes ele falou que pode jogar mais à frente, o Mendes falou que gosta de jogar de volante, e ele mesmo, na entrevista coletiva, ele disse que o Juan não é um jogador de lado de campo, e disse que as peças que tinham para entrar, só tinha o Juan para jogar pelo lado, e o Marcos Paulo é o que, velho? Mano, o que passa na cabeça do Rogério, velho? Tá difícil, tá difícil de engolir o Rogério, cara. Já estamos aí, um jogo, duas coletivas do Rogério no ano, e já estamos perdas a vida com o cara. E ele disse também que contra a Ferroviária do São Paulo deve ter mudanças, vai mudar ali algumas peças, não vai mudar o time inteiro, mas vai entrar alguns jogadores ali diferentes, para meio que mesclar e também não acabar estourando os jogadores na temporada. Ele reclamou mais uma vez, né, que faltaram peças ali de reposição no banco de reservas, jogadores de velocidade e tal, meio que já pedindo o David para a diretoria mais uma vez, né? Mas pessoal, se a gente for olhar o nosso elenco hoje, mesmo com o David, a volta do Alisson e também o Caio, se a gente for olhar de fato o nosso ataque do São Paulo, o São Paulo ainda precisa contratar, velho. Olha só, se a gente ver um ano aí com o Marcos Paulo mal e o Pedrinho, a gente vai torcer para os caras representarem e jogarem bem. É preocupante, porque são reforços que a gente coloca uma expectativa nos dois. Mas assim, cara, a primeira impressão deixou a gente meio assim, principalmente do Pedrinho, né, mas a gente vai torcer, ainda não é momento de criticar, mas eu fico preocupado. O Oeste do São Paulo precisa de mais, mesmo vindo o David, precisa de mais, mais jogador de ataque. E vamos ver se a diretoria vai se mexer. Eu confesso para vocês, cara, eu estou preocupado. Enfatizou mais uma vez que o São Paulo precisa de mais um lateral esquerdo. Meio que deixando claro que o Lisieiro não serve, né, cara? Que o Lisieiro, o que diziam aí, que nos treinos estava comendo a bola, jogando para caramba, para o Rogério chegar numa coletiva e soltar que precisa de mais um lateral esquerdo. Mesmo colocando o Lisieiro ali, porque o Elton sentiu ali, mas não tem nada de grave com o jogador, graças a Deus. Mas ele meio que deixou claro que precisa de mais um lateral esquerdo, velho. Será que vão atrás? A diretoria falou que não precisava, que estava de boa com o Lisieiro, não está indo atrás. E o Rogério está soltando que precisa de lateral. E mais uma das invenções de Rogério Senna, agora ele está querendo fazer o quê? Sabe o quê? Está treinando o Beraldo para ser um lateral esquerdo. Tirando um zagueiro ali, que é de ofício, para inventar de ser lateral. Essas são as invenções do Senna. Ah, e falou também que o Arboleda, rapaziada, estava lento nas construções de jogadas. Pode ter certeza, cara. O Arboleda que não abre o olho, não. Que logo, logo ele deve rodar. Deve comer um banquinho aí, viu? Pelo jeito, o Rogério Senna quer que os zagueiros, né, constroem todos os jogos. Ontem o Ferraresi foi praticamente um 10. Ele queria que o Arboleda também fosse um pouco mais rápido, mais ágil. E acabou que não foi. Mas confesso para vocês, cara. Essas falas do Rogério Senna, bate um desânimo. O cara reclama, fala que não tem isso, que não tem aquilo. Cara, é chato. Desanima a torcida. Imagina os jogadores vendo essas coletivas do Rogério, cara. Fazendo invenções e tudo mais. Cara, vamos torcer para dar certo, galera. Porque, confesso, eu estou preocupado. Falando isso para vocês mais uma vez. E o Alan Franco já está no BID, podendo estrear a qualquer momento. Mas tudo indica que ele não vai jogar por enquanto. O jogador está desde outubro sem uma partida oficial. Vai levar um tempinho ainda. Preparação, parte física e tudo mais. E logo, logo aí, certamente deve. Acho que lá para fevereiro, mais ou menos, aí. Ou até o Clássico contra o Corinthians. Deve estar à disposição. E o São Paulo que estava monitorando a situação do Gabriel Poveda. O jogador acabou fechando com o Bolívar, galera. Então, o São Paulo aí, que tinha um jogador no seu radar, acabou perdendo. E depois aí, dessa notícia que surgiu, que o Poveda estava se transferindo. Saiu a notícia do David do São Paulo. Que o jogador estava já realizando exames médicos nessa segunda-feira. E ele vai ser reforço do São Paulo. O David está chegando a pedido do Rogério Senne. Vamos ver se ele vai parar com as reclamações. E vai fechar com o São Paulo por um ano de empréstimo. E o que está circulando, pessoal, é que o São Paulo vai colocar grana nesse empréstimo. 1,2 milhão de reais. E se o São Paulo quiser continuar com o David depois do empréstimo, deve pagar cerca de 4 milhões de euros. Uma grana absurda, cara. Espero que o São Paulo não cometa essa loucura. E o David, com o Rogério Senne lá no Fortaleza, ele atuava pela esquerda, pessoal. Então, certamente, ele é um queridinho do Senne. O cara que vem atuando pela esquerda, que é o Pedrinho ou pode ser outro, vai ser ali o espaço do David. Já está reservado. Então, o cara que joga pela esquerda no São Paulo hoje, abre o olho aí, viu? Abre o olho que um queridinho chegou. E uma coisa eu falo para vocês, cara. Já que o Rogério Senne encheu o saco, queria tanto esse David, e a diretoria contratou o cara muito por conta da chatice do Rogério Senne, ele tem obrigação de fazer esse cara jogar bola. Do jeito que ele falava desse David, né? É para esse cara chegar, velho, no primeiro jogo e arrebentar. Arrebentar. Tem jogador que a gente tem que dar tempo, né? De 5, 10 jogos, né? A gente tem que dar tempo para determinados jogadores. Mas o caso do David não vai ser assim não, parceiro. A partir do primeiro jogo que ele botar a bola no pé, ele vai ser cobrado. Então, Rogério, você tem uma responsabilidade muito grande de fazer esse cara jogar bola. Porque se não jogar, aí você vai ouvir. Pode ter certeza que a torcida vai abraçar. Está reclamando da vinda do cara? Está reclamando. A partir do momento que assinar o contrato, a torcida vai abraçar. Mas se não jogar bola, aí você vai ser o maior responsável. Eu não queria a vinda desse cara. Mas com tanta chatice do Rogério, eu achei bom vir. Eu achei, ó, você quer o David, Rogério? Só o David. Agora faz esse cara jogar bola. Se não fizer jogar bola, aí você vai ouvir. E essas são as notícias de hoje. Espero que tenham curtido o vídeo. Tamo junto. Um grande abraço, pessoal. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau, tchau.